Elden Ring, um mod para governar o Elden Ring. Então, eu já vou começar dizendo para vocês o seguinte, para poder usar esse mod, você precisa estar offline, contornar um sistema anti-cheating do jogo. Não tem como usar esse mod no modo online. Primeira coisa, dizer que esse jogo é quase unanimidade é chover no molhado. Porém, uma das críticas corriqueiras é a inabilidade de você poder pausar o jogo. Todos os jogos tipo Souls, Souls-like, eles não permitem pausa. Até aí, ok. Só que aqui o desejo tem sido grande devido ao sucesso assombroso que esse jogo está fazendo. A gente sabe que Dark Souls, ele tem o seu público. Ele não é um jogo assim, ele tem o público específico dele. O Elden Ring está fazendo mais sucesso que todos eles. Então, tem um público muito maior. E aí, essa necessidade da pausa está sendo algo que está sendo muito discutido entre os jogadores. Principalmente os que não estão tão acostumados com o Dark Souls, o estilo dos jogos Souls. Quando você abre o menu do jogo para mexer no inventário, etc, etc, o seu jogo não pausa, igual outros jogos. Todo mundo que conhece a série Souls sabe disso. Aliás, tem outros jogos que são assim também. O No Man's Sky, por exemplo, você está no modo co-op. Se você for abrir, por exemplo, o modo foto ou inventário, o jogo não para. Tem outros, tem milhares de jogos que são assim. E o que isso significa? A não ser que você esteja num local seguro, abrir o menu pode ser arriscado. Você pode morrer enquanto você navega pelo seu inventário. Para as pessoas que, infelizmente, não conseguem simplesmente sentar em frente à TV e jogar o game sem interrupções, isso pode ser muito complicado, pode ser uma porcaria. É uma dificuldade extra para quem tem filhos, por exemplo, filhos pequenos. O mod, ele pode ajudar muitos jogadores com esse tipo de perfil, que tem a vida, digamos, conturbada. O mod desse jogo se chama Pause the Game, pausar o jogo. E o seu autor se chama TechW. Qual é a pegadinha? Bom, o jogo tem um mecanismo de anti-cheating, anti-trapaça. As engrenagens do jogo não permitem que você pause o jogo por inúmeras razões. Logo, para poder fazer isso, você vai ter que desabilitar o anti-cheating, o anti-trapaça, que é uma proteção desse tipo do jogo. Ao fazer isso, o jogo vai reiniciar o modo offline de si mesmo. Quando isso acontecer, você vai poder utilizar o modo de, aspas, pausa do game. Ok, mas se você está off, o que acontece? Todas as benesses do modo online, as facilidades e os componentes do modo online vão perder a utilidade. Por exemplo, pedir ajuda a outros jogadores. Quando você está offline, você não vai poder fazer isso. As conquistas, você recebe ou entrar no modo online novamente. Mas isso eu suponho. Porque eu me lembro de ter jogado alguns games em modo offline, e quando eu conectei ele online, no Steam, por exemplo, as minhas conquistas foram aparecendo. E aí, o que você achou? Você curtiu a ideia do mod? Você vai experimentar? Você acha que é útil? Ou você acha que ele corta a proposta inicial do jogo? Acha que isso é uma espécie de apelação? De facilidade extra? Está certo ou está errado? Escreve para mim nos comentários. Eu quero saber o que você acha disso, do mod que permite você pausar Elden Ring. É isso. Tinha um tempinho já que eu não trazia notícias, mas eu vou voltar a trazê-las aqui no canal. Um abraço a todos vocês e Deus abençoe. Tchau.